Aposto que vocês já pensaram em diferentes formas de surpreender o seu parceiro ou a sua parceira no dia dos namorados, certo? Mas será que vocês já chegaram naquela receita perfeita para fazer um drink na refeição? A gente vai mostrar hoje para vocês uma receita com Kettle One Botanicals. Meu nome é Jéssica Sanches, eu sou mixologista parceira da Diage, dona do vizinho gastrobar aqui no Rio de Janeiro Barra da Tijuca e a pedido da Maria Filó, eu vim aqui fazer um drink para vocês. A gente vai usar a linha da Kettle One Botanicals, onde eles têm uma série de três sabores diferentes, onde eles usam a base da Kettle One Vodka tradicional e redistilam com aromas e sabores naturais. Nesse caso aqui, a gente vai usar a de Grapefruit Rosé, que ela é feita com Grapefruit Rosas, mas eles também têm a versão de pepino com menta e de pêssego com flor de laranjeira. Você vai usar um desses três sabores usando essa mesma receita e vai ficar incrível. Detalhe que essa receita tem apenas 84 calorias, então, além de ser super gostoso, ter uma potência de sabor incrível, você usar poucos ingredientes, ainda tem poucas calorias. Para começar, você vai precisar de uma taça de vinho e bastante gelo dentro dela. Então, vamos lá. De acordo com o sabor que você for usar da Kettle One Botanical, você vai escolher qual vai ser a decoração do seu drink. No caso, como a gente está fazendo a de Grapefruit, a gente vai usar uma fatia de Grapefruit para decorar. Mas se você for usar a de pepino com menta, você pode colocar folhinho de hortelã, um slice de pepino. Se você for usar a de pêssego com flor de laranjeira, você pode usar um slice de pêssego. Caso não tenha pêssego no momento, você pode colocar uma casquinha de laranja ou uma fatia de laranja que fica legal também. Encheu o nosso copo de gelo. Agora a gente vai colocar 50 ml, que é uma dose brasileira, de vodka dentro da nossa taça. Se você não tiver um dosador, você pode usar um shot, que um shot normalmente tem 50 ml de capacidade. Então é isso. A gente vai colocar 50 ml da Botanicals. Tem um aroma incrível. E aí a gente vai completar com 150 ml de tônica super premium zero, sem açúcar. Então vamos lá. Perfeito. A gente dá uma mexidinha, só para misturar todos os ingredientes. E aí a gente finaliza com a decoração. Super, super simples. Detalhe que esse coquetel, ele fica com a graduação de 5%. É super refrescante. E é exatamente a ideia que a gente quer trazer. Que com ingredientes de qualidade, dá sim para a gente fazer uma coquetelaria super legal em casa. E desmistificar a ideia de que coquetelaria, assim como gastronomia, são bichos de sete cabeças e que são coisas super complexas para a gente fazer na nossa casa. Não, não é. Basta você ter ingredientes de qualidade e usar uma receita equilibrada. Esse aqui é um belo exemplo. E se vocês quiserem outros exemplos de receita ou quiserem uma dica de onde encontrar os produtos do portfólio da Diage para vender, vocês podem entrar lá no site debar.com.br que é t-h-e-bar.com.br Lá vocês vão encontrar várias outras receitas bacanas. Se tiverem qualquer outra dúvida, quiserem perguntar qualquer coisa sobre o drink, podem mandar uma mensagem para mim lá na minha página que é arroba sem sanches com o zeno final. Muito importante. Sempre que vocês forem beber, tomem água junto e se possível, comam um petisco. Isso faz com que a experiência de vocês junto ao coquetel seja muito mais saudável. Se beber, não dirija, não compartilhe um conteúdo com um menor de 18 anos. Fiquem bem e até a próxima!